Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana! Hoje, para comentar, como sempre aqui, os movimentos que foram feitos e os ativos com maior desconto versus a sexta-feira, com base no preço da sexta-feira, na verdade, a gente teve aumento em posições com melhoria de preço novamente essa semana e ainda tem gás para ir mais nessa direção. A gente teve aumento da Ocean Pact em 50% no preço de 2,26, o que significa ter triplicado a posição em duas semanas. Primeiro eu dobrei, agora eu aumentei mais 50% desse novo total, seria basicamente triplicar a posição inicial em duas semanas. Eu vou continuar aumentando, se o preço continuar caindo, zero preocupado com a operação. O Banco Pan também com a operação, com o tamanho da posição triplicada, no 7,07. Eu risquei ali porque eu tinha dado a ordem no 7,09, acabou pegando menos, e aí eu não queria refazer o desenho inteiro, então eu simplesmente risquei e substituí o preço, mas basicamente aumentando a posição do Banco Pan. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no preço de fechamento da sexta-feira, dia 10, do 6, como mais descontado, lembrando sempre as análises aqui na descrição, e todas já têm disponíveis, dado que eu já matei ali o portfólio. Primeiramente o Banco Pan, que entra para a lista aqui, o resultado analisado essa semana, bem positivo, a operação alinhada e evoluindo bem, o preço faz zero de sentido nesse nível de desconto, basicamente pânico generalizado nos ativos em geral. Boa vista, ativo continua muito bem posicionado, queda sem sentido, o resultado continua positivo e alinhado, também feito recentemente análise. A Ultrapark, a operação com movimento de melhoria, redução de posições fora do core, como venda de Oxiteno, venda de Astrafarma, e justamente possibilitando focar em melhoria dos ativos que estão dentro da operação, como por exemplo a Ipiranga, veio com resultado bem interessante esse trimestre. A Klabin, ativo bem posicionado em embalagens de centavos, que é um setor que deve crescer cada vez mais, mais uma máquina de papel cartão sendo construída. A última, de Craftliner, a primeira máquina da P1A2, em ramp-up, operacional financeiro muito positivo, a modal com preço em queda vinculado às ações da XP, o ativo extremamente alinhado, especialmente com a operação da XP como nova controladora. Vale lembrar que a gente não teve uma definição da substituição efetiva das ações, então é possível que a gente ainda tenha a possibilidade de continuar com o MODL3 para o futuro sem ter que fazer parte efetivamente como comprados na XP. De qualquer forma, não é propriamente negativo, só seria mais positivo dessa forma. A MOBI, a operação alinhada com a TES, a empresa do FIG, então tendo resultado na parte logística, a pressão inflacionária não justifica a precificação, a operação vem derretendo consistentemente, chegando ali perto de níveis bem interessantes, se vier, vai ter aumento considerável de posição, é uma posição um delta maior, então exige um pouco mais de capital, mas nada que me abale ali com relação à questão do preço, a operação continua muito alinhada com o propósito da ideia como um todo. Guararapes, extremamente descontada, descasada da evolução da operação, especialmente com investimento em tecnologia, na parte de criação ali do Omnicanal. O Burger King também, tese muito bem alinhada para a retomada, conseguindo manter o custo da mercadoria vendida baixo e continuando num direcionamento positivo com a recuperação da economia presencial. A Mega, a Omega Energia, completamente, sem qualquer racional, a queda nos preços, tese alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com a energia renovável, especialmente eólica, muito positivo, desconto no preço sem qualquer justificativa ativa, assim como a Motion Pact, como eu disse, deve continuar tendo aumento de posição se continuar caindo o preço, sem qualquer racional para a queda forte do preço, especialmente se eu considerar o nível do preço do barril de petróleo, dolarização ali, o dólar em geral, se sobe, melhora o resultado operacional da empresa, se cai, reduz a pressão inflacionária e, por conseguinte, reduz a pressão nos juros. Então, assim, a operação está muito bem posicionada, teve fortes investimentos e que devem responder muito positivamente no operacional financeiro. Então, o resultado do trimestre foi positivo. A gente deve ter um segundo trimestre, um delta mais pressionado, por causa da menor taxa de utilização, mas nada que afete a tese de investimento médio e longo prazo da operação. Multilaser, também muito descontada, a operação muito alinhada, as expansões de produtos no portfólio bem positivas, justamente diversificando ali a posição. Log, operação vinculada à entrega do Last Mile, a e-commerce, justamente a capacidade de viabilizar a logística para outras operações, o preço descasado completamente do potencial. Neo Grid, mais um aí sem qualquer justificativa para derretida, tese alinhada com foco na cadeia de suprimento, não vejo qualquer sentido nesse tipo de movimento, é outra que teve a posição triplicada na semana passada. Fleury, tese extremamente alinhada, o preço está chegando muito próximo de lugares ali que eu tenho bastante interesse, não vejo qualquer racional para o derretimento, especialmente com os acordos mais recentes com Beneficência Portuguesa, um pouco mais atrás ali com Albert Einstein, sempre expandindo a operação. A Melnick, entrando em construção civil, o preço está extremamente descontado, o resultado veio positivo, e a operação está alinhada, assim como Cirela, que não tem qualquer justificativa para essa queda agressiva no preço, volta a reforçar a leitura equivocada do mercado, e a MRV passando pelo mesmo processo, com a expansão possível da HS lá fora, com a adição de um sócio. Via é outro ativo que eu vejo, com grande potencial para aumento de posição, dado o derretimento descasado da realidade, tranquilo com o andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento. E por último, uma que não está no portfólio, a Odontopreve, que está com um preço extremamente muito descontado, e que tem aí uma operação que roda como um reloginho, não faz sentido que ela tenha essa queda agressiva no preço, a operação é caixa líquido, zero de sentido completo. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Lembrando, como sempre, as análises aqui embaixo, para quem quiser explorar ali, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um beijo a todo mundo e até a live de segunda-feira, às 8 da noite, amanhã, na segunda, até às 10 da noite. Valeu, galera! Beijão!